Já no Rio de Janeiro, mesmo depois de contribuir durante anos para a Previdência, um psiquiatra só conseguiu o direito à aposentadoria especial por meio de uma decisão da Justiça. Entenda o porquê na reportagem. Para este psiquiatra, conseguir o tão esperado descanso depois de 30 anos de trabalho no serviço público foi uma tarefa difícil. Ele queria ter assegurada a aposentadoria especial. Eram situações estressantes, desgastantes, inclusive perigosas. A Constituição de 88 garante este direito aos profissionais que trabalham em condições especiais, prejudicando a saúde ou a integridade física. O problema é que a norma vale apenas para os trabalhadores da iniciativa privada e não se aplica ao servidor público. Por isso, ele procurou um advogado. A saída foi a adoção das regras que são aplicadas para os seletistas, no regime geral de Previdência Social, que é aplicado para a aposentadoria especial, que são 25 anos no caso dele. O psiquiatra então reuniu toda a documentação exigida e apresentou o pedido ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. Mas ele não teve nenhum retorno e resolveu acionar a Justiça para que a solicitação fosse analisada. A decisão foi favorável na primeira instância, mas a União recorreu e o caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Por unanimidade, os desembargadores negaram o recurso e mantiveram o direito do psiquiatra à aposentadoria especial. A pessoa não pode ficar guardando anos, que seria exatamente o tempo, esses anos seriam o tempo que ela teria para usufruir da sua aposentadoria e ela, ao invés de usufruir da sua aposentadoria, ela passa anos tentando ver reconhecido o seu direito.